Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês o que a gente andou comprando ao longo dos últimos meses como enxoval de volta às aulas pras crianças. Então é o seguinte, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo eu tenho três filhos, na verdade eu tenho quatro, três deles estão começando a escola agora em setembro a Nina tem três anos, vai fazer quatro, o Tomás tem seis e o Bernardo tem sete. A gente mora em Moscou, na Rússia e o que acontece? O ano começa em setembro e termina lá pra maio, junho, dependendo da idade da criança e assim, começa a nevar em outubro, termina de nevar em abril, às vezes maio inclusive. Então o que eu vou mostrar pra vocês é realmente a roupa da escola, não tem roupa assim tão fresquinha, você não vai ver short, vestidinho, essas coisas justamente porque a maior parte do tempo vai estar frio ou nevando, mas as roupas aqui são normais não é nenhuma roupa de inverno, tá? São as roupas que eles vão usar dentro da escola porque aqui o aquecimento é único pra todos os interiores, assim, então a temperatura daqui de casa vai ser a mesma temperatura da escola, porque quem liga o aquecimento é o governo da cidade então fica aí entre os 20 e alguma coisa, 25 graus então são roupas normais que você usa dentro da escola. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só mostrando roupa de inverno como é que a gente vai fazer todas as sobreposições pra conseguir usar todas essas roupas aqui durante o ano inteiro, tá? Então como eu comentei com vocês é o seguinte, a gente chegou aqui em Moscou em janeiro tava bem frio, tava nevando, a gente comprou algumas roupas de inverno pras crianças de lá pra cá, como toda boa criança em fase de crescimento, eles cresceram bastante agora a gente tá meio que no final do verão, então a gente, as últimas roupinhas que a gente comprou pra eles usarem mesmo eram roupas de verão, roupas mais fresquinhas e agora que eles iam começar a escola, a gente sentiu a necessidade de como eles tinham crescido como vai mudar a estação, de fazer um enxoval a gente juntou necessidade de comprar roupa pras crianças com esse fato de que eles estão indo pra escola e aí eu acrescentei uma terceira coisinha, que é a ideia do armário cápsula, tá? Eu nunca fiz isso antes, mas se você também nunca escutou falar sobre isso é basicamente quando você delimita aí uma quantidade X de peças pra você ter no seu armário então acho que normalmente as pessoas fazem com 30 e poucas peças, 35, 37 peças e dentro dessas 37 peças você vai ter tudo que você vai usar calça, vestido, blusa, camiseta, casaco e aí você vai pegar todas essas peças e montar vários looks pra você aproveitar ao máximo tudo que você tem eu acho essa ideia muito interessante eu quero fazer isso pra mim, mas tô começando com as crianças porque é aquela coisa, eu sempre tive dificuldade de saber exatamente quantas peças eu preciso de cada tipo de roupa pra cada criança ao longo do tempo eu fui me adaptando com isso, prestando atenção na minha rotina de lavar roupa e tal e aí eu comentei essa coisa do armário cápsula com vocês em uma live e muita gente me pediu pra falar mais sobre isso então é aquela coisa, eu tô começando a testar agora mas eu acho essa ideia muito legal porque quando você delimita aí uma quantidade X de peça eu não cheguei a fazer 30 e poucas peças pra cada criança porque como eu disse, essas são as roupas da escola mas quando você tem uma quantidade X, aí um limite de peça você sabe quais são as roupas então assim, você não perde roupa pra criança pra mim era muito fácil, a gente ganhava presente e tal e aí ficava esperando caber, daqui a pouco não cabe mais aí fica sempre uma roupa no fundo do armário então quando você tem um limite de peças, você usa tudo e fica muito mais fácil de você montar a combinação quando a gente faz isso pra nós mesmos, eu acho que fica mais fácil agora pensando nisso pra um filho, pra dois filhos, pra três filhos pode ser muita coisa se você não tomar cuidado com a quantidade de peças que cada um tem e quando você faz o armário cápsula também eu imagino que assim como você faz um menu da semana, um cardápio que é uma coisa que eu adoro fazer, vocês sabem você tem uma noção de tudo que você tem ou seja, você sabe o que vai precisar comprar além disso então não tem aquele risco de ai meu Deus, uma mega liquidação de roupa de criança vou comprar o que der na tele, o que tiver bonitinho não se você quiser economizar dinheiro o ideal é que você tenha noção do que cada criança tem pra você ter noção do que ela realmente vai precisar e do tipo de roupa que ela realmente usa porque dizem que a tendência é a seguinte você tem um limite de roupas então você não sente aquela agonia, aquela necessidade de estar sempre comprando roupa pra ter uma quantidade muito grande no passar do tempo você começa a investir na qualidade da roupa e não na quantidade eu sei que isso não é regra eu sei que não é todo mundo que prefere ter mais roupa do que roupas melhores e quando a gente fala disso, a gente fala em gastar o mesmo tanto de dinheiro em várias peças de roupa ou gastar o mesmo tanto de dinheiro numa peça só e normalmente, normalmente peças mais caras tem uma qualidade melhor então o legal que falam é que você começa a investir melhor o seu dinheiro você tendo noção de, sei lá, minha filha usa muita calça ela suja muita calça, ela rasga muita calça vamos investir mais dinheiro em calças mais resistentes, entendeu? então acho que fica muito prático essa ideia de armário cápsula principalmente pra criança e principalmente pra quem tem alguns filhos eu acho muito legal eu acho que vai super funcionar aqui em casa mas eu posso fazer uma atualização depois e falar como é que tá isso aqui é o começo, tá bom? eu ainda nem testei essas coisas tô mostrando pra vocês e aí o que eu fiz aqui? eu tentei juntar conforto porque lembrando que essas roupas são pra crianças são pras crianças irem pra escola então assim eles vão passar meio que o dia inteiro lá porque é de 8h30 às 16h30 então precisa ser confortável tentei juntar também a qualidade da roupa porque como eu falei eu lavo muita roupa então vocês nem vão ver tantas peças aqui porque como eu sempre tô lavando roupa eu não me importo de sempre lavar essas roupas só que pensando nisso elas têm que durar porque tem roupas mais baratas que você compra e elas não duram tantas lavagens eu quero que durem então eu tive que juntar conforto com qualidade com preço, tá? porque eu tava procurando promoções e tal são muitas crianças então eu quis juntar esses 3 fatores essas marcas que eu vou mostrar pra vocês aqui todas eu já testei porque as crianças já tinham roupas dessas marcas e assim, não tive problema com roupa furando perdendo a cor esticando, diminuindo então estou feliz com as minhas escolhas quero mostrar pra vocês bora lá! a gente vai mostrar pra vocês assim nesse estilo vlog porque é muita coisa se eu ficar sentada na frente da câmera eu demoro muito mas vocês me avisem como vocês preferem porque aí no vídeo de material escolar eu faço do jeito que vocês preferirem então essa parte aqui é dos meninos e como eles têm idade muito próxima eles são do mesmo tamanho meio que eu compro sabendo que os dois vão usar essas peças aqui, tá? essas são as coisas que a gente comprou e tudo isso aqui foi comprado ao longo de, sei lá uns 2 ou 3 meses que eu fui aproveitando promoção e tal mas eles têm algumas outras peças do armário normal deles assim tipo de casa, de brincar, de sair que dá pra usar pra escola também, tá? então as primeiras duas peças são essas camisas de flanela aqui que a minha sogra que comprou pra eles na Uniqlo tava na promoção vou falar dos preços pra vocês porque eu sei que tem gente que vai perguntar e eu vou convertendo pra real rapidinho essa aqui foi mais ou menos uns 45 reais, 50 reais e apesar delas serem bem fininhas fica uma peça coringa porque esquenta dá pra botar em cima das outras camisetas e tal e é bem bonitinha, né? eu adorei então tem essa vermelha e essa verde elas são do mesmo modelo só que bem cores diferentes, né? tem essas calças jeans na verdade essas daqui eles já têm né? já tinham e tem mais outras duas no armário então na verdade são seis calças jeans pra dois meninos, tá? sendo que como eles vão pra escola primeiro e terceiro ano não tem mais aquele negócio de ficar brincando com tinto o tempo inteiro então assim eles sujam menos roupa do que a Nina então vocês vão ver que ela tem um pouquinho mais de peças, né? no armário pra escola do que eles então acho que eles têm seis calças jeans no total essas foram as que foram compradas essa aqui é mais curta porque a gente achou a opção de comprar mais curta essa é um pouquinho mais longa mas dá pra dobrar aí essa é nessa cor bonita aqui que eu achei linda essa cor e essa é uma não sei se dá pra ver na câmera é um azul bem escuro quase um preto e aí na escola eles assim sugerem um tipo de roupa que não tenha muita estampa que não tenha desenho essas coisas não tenha frase não tenha nada escrito e eu vi muita criança ela usando polo e aqui tá bem na época de vender polo mesmo porque já tá na volta às aulas e as crianças das escolas públicas que eles aqui usam também então essa daqui já tinha então tem duas marcas aqui essa futurino que eu já tinha testado roupa deles lavo, lavo, lavo e assim dura então resolvi comprar tava tudo na promoção também eu não sei quanto é que foi essa daqui tava mais ou menos quarenta e cinco reais e foi pra tipo treze então tava muito bom preço e também tem algumas da Uniqlo mas então aqui olha eu tenho uma, duas, três quatro, cinco, seis, sete, oito então são oito polos como se fosse quatro pra cada um, né e aqui tem essas duas camisas que eu até acho que mostrei pra vocês em algum vlog quando eu fui comprar material escolar comprei na Dietz Kimira achei que tava com preço bom também na promoção por vinte e cinco reais mais ou menos e elas são finas então eu botaria ela direto sabe, sem ser suéter pra alguma blusa e tal eles tem suéter também cada um tem um eu acho que eu vou até comprar mais porque quando chegar a época do inverno é legal assim pra não fazer muita camada e tal mas pra poder sair de casa com o casaco por cima e não congelar lá fora é legal ter suéter tem meia também eles tem meia inclusive, sei lá uma coisa que eu acabo comprando constantemente mas essa vez eu comprei essa aqui são dois pares e elas são um pouquinho mais grossas e mais compridinhas, tá é daquela mesma marca Futurino tem essa daqui que também é grossinha um pouco mais compridinha e tem essa compridinha também mas meia normal que a gente vê mas tem essa sem etiqueta mas é essa mesma marca também e aí eu trouxe duas camisas aqui que já são deles, né camisetas pra vocês verem que tipo de roupa eu botaria que já tem no armário deles então assim, tem estampa mas não tem desenho não tem frase bem neutra bolsinho aqui camiseta mesmo e também eles tem algumas de manga comprida assim que também não são muito grossas mas também não são super fininhas que dá super pra usar com calça jeans enfim essa aqui é a parte do enxoval de volta às aulas dos meninos a única coisa que eu acrescentaria aqui como eu falei pra vocês seria suéter mas isso é só mais pra frente lá pro outubro e tal e eles tem algumas camisetas assim que, né vai alternando com polo e tudo mais e aqui tem as roupinhas da Nina como eu falei ela tá no jardim de infância então assim é muita atividade de arte muita atividade manual então a probabilidade dela se sujar é muito maior então eu peguei mais opção de roupa tá aqui tem meias eu comprei seis pares de meia pra ela tava num preço super bom ó cada três o conjuntinho de três foi cinco reais e é da mesma marca futurino eu adoro essa marca tem aqui na Jetsky Miri você acha tipo todo tipo de peça de roupa e tudo que eu tenho deles tá durando então peguei dois pares de tênis porque por enquanto eles entram na escola com tênis assim que eles vêm da rua mas quando começar a nevar eles vão de bota e trocam tênis lá então eu quis pegar dois já que tava na promoção ó foi quinze reais cada par de tênis desse e eu peguei do jeito que eu gosto de pegar com velcro tá porque aqui tem isso daqui mas isso aqui é um elástico tá não é cadarço não e aqui do mesmo jeito porque como eles tem que ficar tirando sapato na porta da escola pra fazer atividade pra soneca eu não acho que a professora consiga botar sapato em quinze crianças então pra Nina conseguir botar o dela eu gosto sempre de comprar com velcro essas roupas aqui ó tirando esse suéterzinho aqui essas quatro camisetinhas de manga comprida essas quatro de manga curtas e essas cinco leggings eu comprei na Next né que é uma uma marca inglesa que tem aqui loja online numa super promoção então isso foi um pacote de quatro aqui um pacote de quatro um pacote de duas leggings e um pacote de três leggings e tudo isso daqui saiu por mais ou menos com frete cento e vinte reais e como a Nina como eu disse mais uma vez ela precisa de mais roupa porque ela se suja mais então vou mandar muda de roupa pra ela né pra escola eu achei legal já comprando essa promoção o tamanho que eu comprei é três e quatro anos porque o de um e dois ficava obviamente muito pequeno mas essas roupas aqui são um pouco maiores que ela tá então são quatro opções de cor aqui tem essa rosa tem essa é tipo ai é tão bonito meio que uma mescla assim um azul escuro acinzentado acho muito bonita essa cor um turquesa e um amarelinho bem bonitinho também e tem esse detalhezinho aqui na blusa camisetinha super simples esse é o modelo de camiseta que a Nina mais mais usa assim é bem assim confortável esse tecido aqui mas também não é super fresquinho como se fosse mega verão então tem essa daqui que é um salmãozinho neon tem esse azul branco e um verde assim bem bonito e aqui nas leggings elas são grossinhas assim não são leggings super finas mas elas também não tem forro dentro igual são as de inverno tá então tem essa de estrelinha essa aqui que eu achei linda que inclusive tá escrito by aqui no que eu acho que seja o joelho então tá ao contrário ó hi e by fofa demais e tem essas daqui que são mais fofinhas ainda que tem essa de estrelinha tá vendo essa daqui que eu achei linda também vocês sabem né adoro cinza e uma vermelha eu acho que ela vai super usar essas coisas e como eu já tenho coisa da Nexia também e dura as lavagens porque como eu disse isso pra mim é muito importante resolvi pegar então se precisar de mais roupa provavelmente vai pegar dessa marca e a minha sogra numa aí da H&M achou esse casaquinho nesse suéterzinho bem bonitinho ó tá vendo H&M e eu achei lindo também e vai pra volta às aulas e tem umas coisinhas aqui que ela já tinha mas só pra ilustrar também pra vocês o que ela tem no armário que eu poderia colocar por cima e e usar né pra escola então tem casaquinhos ela tem alguns casaquinhos desse de de gorra e zíper tem blusinha assim um pouquinho mais grossa que é quase um casaquinho ó é um moletom né tá vendo por dentro e aquela coisa agora quando começarem as aulas em setembro eles vão assim como eles não saem cedo eles provavelmente ela vai de legging com uma camisetinha dessas um casaquinho desse por cima meia e sapato normal tá não tá super frio na verdade tá calor de manhã é um pouco mais friozinho mas tá calor não tá nevando tá os meninos provavelmente de calça jeans uma polo e tudo mais aí o tempo vai esfriando aí dá pra mudar pra essas roupinhas dá pra botar suéter dá pra botar o casaquinho eles podem colocar a camisa de flanela e aí quando realmente ficar frio e nevar eles vão com as mesmas roupas tá o que vai mudar é o que eles vão usar por baixo dessas roupas então malha térmica se realmente precisar meia muda começa a usar meia térmica e eles colocam roupa de neve por cima disso daqui que pra Nina é uma roupa só depois eu posso fazer um vídeo pra vocês se vocês quiserem pros meninos eles usam uma calça por cima um casacão por cima luva gorro cachecol essas coisas e quando chega na escola tira tudo isso de neve inclusive muda a meia muda o sapato tá e fica com essas roupas porque dentro da escola é a mesma temperatura que é dentro de casa vinte e poucos graus então não dá pra sair com uma roupa super quente pra poder sair na rua sendo que na escola eles vão passar calor entendeu então essas roupas teoricamente vão dar pro ano inteiro mas como é um experimento eu posso fazer vídeos atualizando vocês tá bom pra informar se realmente tem que mudar alguma coisa enfim eu sou nova nessa ideia de armário cápsula mas eu tenho a impressão que provavelmente a maioria disso daqui vai dar certo pro ano inteiro tá bom então gente eu espero que vocês tenham gostado do que eu mostrei eu tentei mostrar direitinho assim meio que fazendo um vlog porque como era muita roupa eu não queria ficar levantando cada uma eu não sabia se ia ter sei lá dá pra ter uma noção geral da peça então vocês comentem aí como eu falei no vídeo se vocês gostaram desse ângulo se vocês preferem que eu fique levantando as coisas se vocês preferem que eu abaixo essa câmera e mostre com ela parada enfim porque vem um vídeo de material escolar aí na próxima semana e aí eu quero saber como é que eu gravo e aqui a gente se vê amanhã tá bom um beijo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto